4 meses haviam se passado, 4 meses, desde a ressurreição do Hasher vazio, o incidente que aconteceu no QG da Chiksa, que acabou ficando conhecido como um dos maiores cataclismos mundiais. O ataque do Hasher, assim como o ataque das bestas roncais atraídos por ela, havia sido tão grande e descontrolado, que uma grande parte do mundo acabou sofrendo com isso. O mesmo havia conseguido até mesmo afetar a porcentagem de população humana presente na Terra. Os humanos que ainda haviam conseguido sobreviver àquele ataque, aos poucos foram se reagrupando em cidades e santuários. Mas ainda assim conseguiam sentir a sensação de desconforto e medo, por não terem certeza se realmente estavam protegidos. Como consequência, aquele enorme incidente, tanto a Chiksa quanto a Antientropi, acabaram recebendo enormes baixas para ambos os lados. A Chiksa havia perdido seu QG, uma boa parte de seus membros, e o controle do Colégio Santa Freia. A Antientropi, como havia reunido para a batalha, a maior parte de seu exército, acabou tendo uma grande enfraquecida em seu poder de fogo. Ambos receberam baixas tão grandes que por um tempo mal conseguiram se mover, e tiveram que se concentrar em devagar se reagrupar e recuperar suas forças, antes de voltarem para a ação. Aproveitando essa oportunidade, outras organizações que andavam pelas sombras começaram a agir. Uma delas era uma organização conhecida como World Serpent, uma organização misteriosa, que ocultava ao máximo qualquer informação sobre si, e que já haviam entrado em contato com a Chiksa anteriormente, agindo com objetivos desconhecidos. A World Serpent, que estava agindo atualmente na cidade de Arc City, uma metrópolis de alta tecnologia, que agia atualmente como um dos últimos refúgios para a humanidade, compartilhou informações com a Antientropi e a Chiksa, revelando a eles o atual paradeiro da Hasher do Vazio. Através de algumas imagens de câmeras de segurança, foi notado pela World Serpent a presença de Kiana Kastlana na cidade de Arc City, e argumentando que estariam dispostos a negociar a localização exata do paradeiro da garota para aquele que pagasse mais. Eles fazem com que tanto a Antientropi quanto a Chiksa acabem tendo que agir o mais rápido possível, assim fazendo com que todos se dirijam até a cidade metrópolis. Fala galera, voltei! Finalmente me recuperei psicologicamente do último capítulo, e consegui mais um pouco de forças para aguentar o que ainda está por vir. Seja como for, eu queria perguntar para o pessoal que não acompanha o jogo, e está vendo a história de Honkai totalmente por causa dos vídeos, o que vocês acham que vai acontecer a partir daqui? Eu quando acompanhei a história pela primeira vez, fiz diversas teorias, claro que uma boa parte estava completamente errado, mas agora também estou curioso para saber o que vocês pensam. Por isso, se você tem alguma teoria sobre Honkai, ou qualquer coisa que pense sobre a história a partir daqui, comenta à vontade aí embaixo, que eu vou adorar ler. Além disso, também vale lembrar que recentemente lançou o anime de Honkai, os dois episódios especiais no caso, contando uma história de ano novo do Slime Chaser, e que ficou extremamente daorinha. Sério, vale bastante a pena ver. Além de que também eu comecei a trazer outros vídeos diferenciados de Honkai aqui para o canal, ou seja, além da história em si. Mas como eles dão bastante spoiler, eu peço que dê uma passada na playlist de Honkai, apenas se você não tiver problemas com spoiler. Mas seja como for, como já faz bastante tempo desde o último resumo, já está na hora de parar de perder tempo por aqui, pegar nosso cafezinho, e focar que mais um capítulo da história está começando. Rita Rosenweiss foi a primeira a chegar na cidade de Arc City. A mesma foi enviada por Otto, para investigar as informações do homem misterioso Grey Serpent. De acordo com ele, o mesmo sabe a localização de Kiana Kaslan, a jovem segundo a Hesher, que havia sido dada como morta desde os eventos da erupção. Mas como ele é um membro da World Serpent, Otto também desconfiava que podia ser uma armadilha, e que ele apenas queria ver o caos da Shiksal e a Antitropi se enfrentando. Já que o mesmo havia atraído ambos até aquele lugar, seja como fosse, ele confiava em Rita e em sua decisão, dando a ela a total liberdade para fazer o que achasse melhor durante a missão. E assim Rita vai até o encontro de Grey Serpent, e ver o que poderia conseguir com ele. No meio do caminho, ela acha incrível como aquela cidade podia ser tão pacífica, e se perguntava se eles continuariam pacíficos assim se descobrissem que a causadora da grande tragédia poderia estar entre eles. Mas enquanto divagava sobre isso, a mesma chega no local que havia sido marcado. E antes mesmo de conversar com Grey, ela elimina todos os guardas dele que estavam ao redor, deixando apenas Grey vivo, e começando então a negociação. Rita iniciou com uma abordagem mais amigável, pagando a ele uma certa quantia, já de início por ter matado seus companheiros. E falou que se ele continuasse contribuindo com eles, e dessem a informação que eles estavam buscando, Grey poderia conseguir uma amizade bem lucrativa com a Shiksal. Mas caso ele não concordasse, ou pensasse em vender essa informação para os traidores da antientropia, essa amizade poderia virar outra coisa bem rápido. Mas Grey não se abala nem um pouco com Rita ou suas palavras. O mesmo nem mostra se importar com as ameaças que ela fez a ele. Dizendo que se ela achava que ele trocaria essas informações por sua vida, ela estava enganada. Rita pergunta se ele não valorizava a própria vida, mas Grey fala que sim. Só que ele também entende o preço da vida, e vê que nessa negociação, as informações valem mais. Para alguém como ele, um negociante de informações, saber o valor de cada coisa é extremamente essencial. A própria vida, seja dele ou de outras pessoas, tem um valor. E normalmente podem ser utilizadas em uma negociação. Mas nessa, o valor das informações que ele tinha, superavam até mesmo de sua própria vida. E por isso ameaçá-lo não adiantaria. Ao ver que ele realmente não entregaria as informações, Rita não pensa duas vezes e elimina o homem. Acreditando que essa seria a melhor opção a se fazer. Mas no chão, antes de morrer, Grey avisa a Rita para tomar cuidado, pois a serpente já estava de olho. E nesse momento, vemos que alguém estava assistindo tudo aquilo. Rita não entende o que o homem queria dizer com aquilo. Mas rapidamente, começa a destruir todas as partes cibernéticas que haviam sido implantadas em Grey. O mesmo possuía pelo corpo várias próteses cibernéticas. Até mesmo um de seus olhos, o qual ela arrancou, também era um implante. E assim que ela destruiu a maioria e recolheu o olho. Ela simplesmente saiu daquele lugar, deixando o corpo de Grey ali deitado no chão. Enquanto pensava nas palavras que o mesmo havia dito. Um tempo se passa e as garotas do Santa Freya aparecem. Desde os eventos do Despertar da Recha do Vazio. O Santa Freya havia se separado da Chixa. E formado uma aliança com a Antientropia, pois não conseguiam mais aceitar trabalhar em conjunto com a Chixa que havia feito aquilo com Kiana. Através da Antientropia, elas haviam descoberto sobre as informações que estavam sendo vendidas sobre Kiana. E assim as garotas Teresa, May e Bronya, haviam ido até Arc City para encontrar Grey Serpent. E tentar descobrir onde poderia estar Kiana. May estava animada, pois ela acreditava que Kiana continuava viva. Mesmo depois de tudo aquilo ter acontecido. Ela manteve a fé e não deixou-se abalar por um segundo que fosse. Acreditando que um dia se reencontraria com ela novamente. Mas Teresa e Bronya pareciam desconfiadas de alguma coisa. Era muito estranho aquele Grey Serpent ter feito eles virem para lá para conseguir vender as informações. Pois eles poderiam ter feito todas as transações de forma virtual. Ou até mesmo marcado em dois lugares diferentes. Um para se encontrar com a Chixa e outro para se encontrar com a Antientropia. Mas ele nem sequer tentou esconder que estava atraindo as duas. Teresa e Bronya conseguiam ver que alguma coisa ele estava tramando. Mas sabendo que as informações eram sobre Kiana. Elas não tinham escolha a não ser correr esse risco. E descobrir onde sua companheira estava. Ao chegarem no local marcado onde deveriam se encontrar com Grey. Elas encontram um corpo do mesmo. Completamente mutilado no chão. Junto com outras pessoas que provavelmente deveriam ser seu guarda. Bronya anota algo estranho no corpo. E faz uma análise tentando identificar o que era. E assim como suas suspeitas indicavam. O corpo de Grey estava repleto de próteses mecânicas. Mas as mesmas acabaram sendo despedaçadas. Bronya acreditava que o assassino devia estar tentando. Achar uma forma de roubar as informações de Grey. Ou então de impedir que outra pessoa as conseguisse. Mas seja como fosse ela cometeu um erro. Em uma parte do ombro de Grey existia um chip. Que permitia a Grey se conectar a uma rede pessoal. Através dessa rede. Bronya poderia localizar o esconderijo de Grey. E se ela conseguisse invadir o esconderijo. Havia a possibilidade dela conseguir hackear os equipamentos do mesmo. E assim conseguir as informações de Kiana. Mas Tereza estava preocupada. E disse que talvez essa não fosse a melhor escolha. Pois Grey era um homem importante para Arc City. Ele estava envolvido com uma daquelas organizações sombrias. Que estavam agindo na cidade. Uma pessoa normal jamais se atreveria a matar ele. Se alguém realmente foi louco o suficiente para fazer isso. Deveria estar envolvido com a Chix. E se fosse assim. Ficar ainda mais naquela cidade seria arriscado. Além de que tudo isso ainda poderia ser outra armadilha de Grey. Que tentou fazer com que elas fossem atraídas até seu esconderijo. Havia muitas possibilidades. Mas o certo é que seria perigoso. Mas nesse momento Bronya fala que sabia disso muito bem. Ela entendia os riscos. Mas mesmo assim ela tinha que fazer isso. Bronya entendia melhor do que qualquer um. Como era horrível o sentimento de ser usado por alguém. De acabar machucando alguém que é importante para si. Por estar sendo controlado por outra pessoa. Ela entendia que esse era o sentimento que Kiana estava sentindo agora. Ela entendia como Kiana devia estar mal. Cheia de culpa. Arrependimento. E por isso mesmo ela não podia deixar ela sozinha. Bronya estava decidida a encontrar sua amiga. E trazê-la de volta para casa. E por isso mesmo que fosse perigoso. Ela não iria embora. Até conseguir a localização de sua amiga. Vendo a determinação de Bronya. Tereza acaba aceitando. E assim o grupo de garotas corre até o esconderijo de Grey. Mas ao mesmo tempo. Em cima dos prédios. É mostrado que Rita esteve observando tudo isso. A mesma havia deixado aquele chip de propósito. Para fazer com que as garotas conseguissem encontrar o esconderijo de Grey. Se ela fosse tentar fazer isso sozinha. Seria muito complicado. Mas do lado delas. Elas possuíam Bronya. Uma das melhores hackers que existe. Para ela seria extremamente simples. Então tudo que ela tinha que fazer. Era deixar que Bronya mostrasse qual era o esconderijo de Grey. E então quando elas conseguissem a informação de onde estava Keanu. Ela eliminaria as garotas. Se livrando de dois problemas de uma vez. Acabar com as traidoras. E encontrar a Hesher do vazio. Com o plano armado. Rita continua perseguindo as garotas. Mas de forma silenciosa. Deixando que elas fizessem o trabalho por ela. Ao chegar no esconderijo de Grey. As garotas enfrentam vários mechas. Robôs gigantes. Que teoricamente deveriam ser armas da antientropia. Guardando e protegendo o esconderijo. Elas não entendiam o motivo. Mas rapidamente eliminam todas as máquinas. E começam a invadir. Mas Bronya sabia que eles teriam que ser rápidos. E invadir o computador. Pegar as informações. E então dar o fora dali o mais rápido possível. Pois com certeza. Deveriam ter mais mechas ao redor daquele lugar. E se eles seguissem até a parte de dentro do esconderijo. E começassem uma briga lá. As informações poderiam ser destruídas. E nunca conseguiriam saber onde está sua amiga. Mas a verdadeira surpresa das garotas. É que quando elas chegam até o interior do esconderijo. Diferente do que elas imaginavam. Não foi um computador que elas encontraram. E sim uma garota. Com vários implantes cibernéticos. Conectada diretamente a várias máquinas e computadores. Brony apenas olhando percebeu. A garota estava sendo usada como principal computador. Além disso. Ela estava monitorando tudo o que estava acontecendo ao redor. Ela era como um gigantesco banco de dados. Que estava gerenciando e controlando tudo em toda a Ark City. As garotas ouvindo aquilo ficam sem acreditar. Aquela pequena garota teve seu corpo completamente transformado em meio máquina. E estava sendo utilizada como ferramenta. Mas antes que pudessem processar o que estavam vendo. Vários robôs mechas começam a aparecer. E elas são forçadas a lutar. Enquanto a garota meio máquina se desconecta de todos os computadores. E começa a correr por uma porta secreta. Tentando fugir delas o mais rápido possível. Depois de May, Tereza e Brony cuidarem dos mechas que estavam tentando atrasá-las. Elas acompanham a garota e tentam acalmá-la. Dizendo que elas não eram suas inimigas. A garota robô não acredita naquelas palavras. Pois ela já havia visto eles destruindo todos os mechas que deveriam protegê-la. Tereza tenta conversar com ela. Falando que elas só fizeram isso porque os robôs estavam atacando. Elas na verdade eram companheiras de negócios de Grey. Mentindo um pouco para tentar acalmar a garota. Dizendo que depois que descobriram que ele estava morto. Tentaram encontrar o seu esconderijo para conseguir as informações que ele havia prometido. A garota robô mostra parecer entender o que estava sendo falado. Mas diz que se for assim ela vai continuar os negócios com o responsável. E não com a criança. Deixando Tereza um pouco irritada com aquilo. Mas fazendo com que Brony percebesse que a garota então deveria possuir. As informações sobre Kiana. Mas antes que elas conseguissem continuar conversando ali. Brony anota os movimentos estranhos pelo alto dos prédios. Percebendo que provavelmente um inimigo estava se perseguindo. E que se eles continuassem ali parados. Eles seriam atacados. Brony a pede para que May dê um jeito de retardar quem fosse que estivesse seguindo. Enquanto eles levavam a garota para longe dali. Assim May acaba aceitando. E as garotas se separam. Rita surpresa com a velocidade das garotas. Vai o mais rápido possível até a localização. A mesma também havia invadido o esconderijo de Grey. Mas não acreditou no que viu. Cheio de máquinas destruídas. E no local onde deveria estar o computador principal. Uma máquina projetada para conectar-se com um ciborgue. Depois de vasculhar um pouco. Ela descobriu que aquele ciborgue. Era uma garota que acabou passando por uma cirurgia. E teve um computador quanto implantado em seu cérebro. Ela informa isso para Otto. E o mesmo pede para que ela a traga até ele. Mas diz que se ver que isso não é possível. E ver que a garota poderá acabar caindo nas mãos de Teresa. A missão de Rita será eliminá-la. Pois eles não podem deixar que tal arma caia nas mãos inimiga. Rita então aceita o trabalho e volta a focar na perseguição das garotas. Mas ao chegar no local onde elas deveriam estar. Ela apenas se encontra com May que estava esperando. Maynion pensa duas vezes antes de atacar a garota. Mostrando que estava extremamente irritada apenas em ver a cara de Rita. Dizendo que jamais a perdoaria. Ela ou qualquer outro da Shiksa. Pois por culpa deles que ela perdeu Kiana. E agora vai fazer eles pagarem por isso. Rita e May começam a batalhar. E Rita se mostra surpresa. Primeiro porque ela achava que ninguém além de Teresa. Fosse capaz de competir o mínimo que fosse com ela em uma batalha. E segundo por achar que as únicas habilidades que May possuía. Derivavam de sua gema da conquista. Mas mesmo agora depois que Kiana tomou. A mesma agora ainda continuava tendo um grande poder. Mas ainda assim quando ela começou a lutar a sério. Rapidamente Rita derrota. Deixando May em uma situação extremamente perigosa. Mas nesse momento May acaba recebendo a mensagem de Teresa. Que fala para ela dar o fora dali. Pois eles já haviam conseguido uma distância segura. E não havia mais motivo para ficar se arriscando. Usando uma cortina de luz e fumaça. May consegue fugir. Sem perceber que Rita havia colocado um rastreador nela. Enquanto isso Brony e Teresa ficam conversando com a garota. Tentando achar uma forma de fazer com que ela conte as informações de Kiana. Ao mesmo tempo que se aproximavam. E tentavam descobrir mais sobre a garota. A garota não se via mais como uma garota. Nem mesmo como uma humana. A partir do momento em que ela se tornou aquilo. Ela agora só se via como uma máquina. Como uma ferramenta que agia de acordo com a vontade de seu... Teresa fala que aquilo é horrível. E não podia perdoar Grey por ter feito aquilo com a criança. Mas a garota fala que aquilo jamais poderia ser horrível. Pois é aquilo que permitiu ela viver. Durante o ataque do Hesher do vazio. Várias bestas ronkais foram atraídas pela energia dela. E mataram diversas pessoas. Incluindo seus familiares. Além disso a energia ronkai que estava se espalhando. Estava corrompendo as pessoas que sobreviviam. Fazendo com que com o tempo ela se tornassem zumbis. Ou até bestas ronkais. A garota estava passando por uma situação similar. Se nada fosse feito. Ela acabaria se transformando em um zumbi sem consciência. E foi quando Grey a encontrou. Ele e as pessoas da World Serpent. Ofereceram a ela um acordo. Ela passaria por uma cirurgia horrível. Mas sobreviveria. Ou não passaria e morreria. Entre viver como uma máquina. Ou não viver. Para ela a escolha era fácil. E por isso a garota aceitou que aqueles implantes cibernéticos fossem colocados nela. Tereza falava que sentia muito por aquela situação horrível. Mas a garota falava para ela não sentir por ela. Pois ela não era a única. Várias outras pessoas sofreram tanto quanto ela. Ou ainda pior. Pois desde o ataque do Hesher vazio. Aquela era a vida que todos estavam tendo. Tereza e Brony acabam olhando para a garota com uma cara de desconforto. E a mesma não entende o motivo. Mas elas entendiam muito bem. Tereza fala que ainda assim. Ao menos elas querem pedir que isso continue acontecendo. Querem pedir que as pessoas continuem tendo uma vida assim. A garota pergunta como eles fariam isso. E Tereza fala que impedindo o Honkai. Mas a garota depois de ter se tornado uma máquina. Já fez essa pergunta diversas vezes. Calculou. Simulou. E a resposta sempre foi a mesma. Era impossível deter o Honkai. A humanidade morreria. Essa era a única previsão possível. Mas Tereza fala que isso não era verdade. Se eles conseguissem se reencontrar com Kiana. Se eles conseguissem reencontrar com sua companheira. Eles poderiam fazer isso. Eles poderiam fazer o impossível. E salvar a humanidade. A garota pareceu um pouco curiosa sobre aquilo. Pois queria acreditar nessa possibilidade. Queria ter esperanças em um futuro melhor. Tereza pede para ela dizer onde Kiana estava. Dizer onde sua preciosa Luna estava. E a garota pareceu querer contar. Mas isso era impossível. Pois Grey havia ordenado para que ela jamais contasse alguém. E a menos que alguém com uma posição igual. Ou superior a ele. Ordenasse que ela revelasse. Ela jamais conseguiria dizer essas informações. Tereza então pensa em levar ela até Aston. Pois se existisse alguém capaz de conseguir essas informações da garota. Com certeza seria ela. E Bronya pensa também. Em tentar achar uma forma de conseguir a posição igualitária. A do mestre da garota. Se ela conseguisse hackear o banco de dados dela. Isso poderia ser possível. Bronya começa a fazer isso. Enquanto Tereza tenta se comunicar com Aston. Nesse momento o meio acaba se reunindo com as garotas. Mas é quando Bronya percebe que havia um rastreador na garota. Rita então aparece. Dizendo que elas não deveriam sequestrar crianças assim. As garotas então iniciam um confronto contra Rita. Que também havia trazido consigo soldados mechas. Para dar suporte. Enquanto lidavam com os robôs. Rita consegue se aproximar o suficiente da garota. Para mostrar a ela o olho que havia arrancado de Grey. Com isso a garota reconheceu Rita como alguém com posição igual a de seu mestre. E assim Rita ordena que ela enviasse todas as informações que possuía para o banco de dados da Sheiksel. E depois iniciasse o processo de autodestruição. A garota sem opção acaba aceitando as ordens de seu mestre. E assim Rita dá o fora dali. Após conseguir cumprir a missão que havia sido lhe dada. Um tempo se passa e Brânia faz de tudo para tentar evitar que a garota acabasse se autodestruindo. Mas após o término da autodestruição. Ela percebeu que apenas suas memórias haviam sido deletadas. O sistema de autodestruição da garota era uma formatação que apagava completamente suas memórias. Mas por sorte Rita não deveria saber disso. E por isso elas aproveitaram para levar a garota até a localização de Einstein. Na nave Hyperion. Enquanto elas fugiam dali levando a garota sem memórias. Rita relatava a situação para Otto. Que elogiava as habilidades da garota. E Rita aproveita para falar. Que de acordo com Grey. Era provável que a World Serpent estivesse agindo. Depois de um tempo as garotas acabam retornando para o Hyperion. Onde lá se reúne com Einstein. Teresa acaba relatando que acabou falhando na missão. Uma vez que não conseguiram encontrar a localização de Kiana. Por causa da interferência de Rita. Tudo que elas conseguiram foi salvar a garota. Mas mesmo assim ainda não conseguiram impedir que suas memórias fossem roubadas. Einstein fala para as garotas não se culparem. Não havia o que fazer. A oponente delas era Rita. Uma das únicas Valkyrias Rank S do mundo. Já era incrível elas terem conseguido sair com segurança. Se ela e Bronya trabalharem juntas. Poderiam recuperar as lembranças da garota. E também a localização de Kiana perdida entre elas. Então em vez de pensar na derrota. Era melhor pensar no que eles fariam daqui para frente. Tesla ao fundo escutando o nome de Rita. Fica extremamente irritada. Falando que da próxima vez que se encontrar com ela. Vai se vingar. Vai fazer questão de amarrá-la. E lançá-la em um canhão. Mas Einstein fala para a garota ruiva se acalmar. E levar junto a May. A garota roubou até a sala de recuperação. Era importante ver se o corpo dela estava bem. Mesmo que Rita tivesse mexido apenas com suas lembranças. Ainda assim era bom fazer algumas checagens. E assim Tesla acaba aceitando. E junto a May levam ela. Mas nesse momento. A Hyperion acaba recebendo uma transmissão. A mulher do outro lado da transmissão era Cocólia. Uma das antigas membras da antientropia. E tecnicamente mãe adotiva de Bronya. Por ser a mulher que cuidava do orfanato a qual ela fazia parte. Todos que estavam na Hyperion acaba ficando sem reação. Pois não esperavam que ela se comunicasse com eles. Cocólia fala que já sabia tudo o que estava acontecendo. Desde o ataque da Hashed vazio. Ela tentou rastrear os movimentos de Einstein e Tesla. Preocupada com o que poderia ter acontecido com suas companheiras. Embora ela diga isso. Tesla parecia não acreditar nem um pouco em suas palavras. Cocólia fala que também sabia que elas estavam atrás de Kiana. Dizendo que elas estavam na perseguição da Hashed vazio desde o incidente. Mas por causa dessa jornada louca que elas fizeram. Acabou demorando mais do que o esperado para a antientropia conseguir se reorganizar. Mas mesmo que tenha conseguido. Seu poder de fogo ainda está extremamente baixo. E graças a isso seria questão de tempo. Até que a Chiksa conseguisse a superar. Tereza pergunta a Cocólia. Se ela havia feito essa transmissão. Simplesmente para dizer. Para elas pararem de procurar Kiana. Mas Cocólia fala que não. Cocólia fala que também tem informações de que Otto. Junto com a Chiksa. Também está obcecada com a procura da Hashed vazio. Então realmente era importante encontrar a garota. Uma vez que todas as organizações do mundo estavam atrás dela. Eles precisavam encontrá-la antes de todos. Já que seria extremamente perigoso. Deixar qualquer outra organização com uma arma tão poderosa. Todos ali ficam irritados com as palavras de Cocólia. Mas ficam quietos e não falam nada. Mas Cocólia fala que também existia outra coisa que eles deveriam focar. A Aissten pergunta o que seria essas outras coisas. E Cocólia fala da gema do desejo. Otto também havia enviado vários esquadrões atrás dela. Para conseguir recuperar a gema do desejo. Já deveria ser óbvio para todos ali. Mas outro objetivo de Otto. Além de conseguir recuperar a Hashed vazio. É deixá-la com força total. E para isso. Uma das peças que ele mais precisava agora. Era a gema do desejo. A gema do vento que estava sob sua posse. Cocólia fala que conseguiu lidar com os esquadrões enviados até ela. Até o momento. Mas também fala que seria questão de tempo até que eles enviassem alguma valquíria rank S. E quando isso acontecesse. Ela não conseguiria mais proteger. E foi por isso que ela fez essa ligação. Ela estava querendo receber a ajuda de suas antigas companheiras. E também acreditava que até mesmo a turma da Santa Freia. Que acabou se unindo a elas. Também iria gostar disso. Afinal. A Chixel agora também é o inimigo comum entre elas. E ter a gema do desejo. É extremamente importante. Pois a mesma pode ser usada para rastrear a hasher do vazio. Ou ao menos impedir que Otto consiga realizar com sucesso seu plano. Caso ele consiga capturar. Visto que com isso todos ganhariam. Ela dá às garotas a sua localização. E diz para elas virem o mais rápido possível. E assim a transmissão se encerra. E um ar estranho fica em volta das garotas. Ninguém ali parecia confiar muito em Cocólia. Mas também sabiam que tudo que ela falou era verdade. Mas antes que elas pudessem conversar entre si. E decidir o que fazer. A Hyperion começa a sacudir em pleno ar. E começa a mudar a direção para a qual estava indo. Einstein vai rapidamente para os controles. Ver o que estava acontecendo. E é quando ela de repente percebe. Que a Hyperion acabou de ser hackeada. Alguém estava tentando tomar o controle da nave. Assim como também enviando vários robôs mecha para dentro dela. Quando Einstein começa a investigar. Ela rapidamente percebe quem é. A World Serpent estava fazendo seu ataque. E assim Grey Serpent aparece na tela principal. Conversando diretamente com as garotas na nave. Teresa é a primeira a falar. Como você pode estar aí? Você estava morto? E Grey responde dizendo que a morte e vida. Eram coisas triviais para a serpente. Mas infelizmente graças a isso. As negociações acabaram tendo alguns problemas. Mas de todo caso. Ao menos a parte dele ele havia feito. Pois assim como prometido. Ele havia entregado as informações para as garotas. Teresa fala que isso não era verdade. Pois a garota estava sem memória. E assim elas não conseguiram colocar as mãos nas informações que elas queriam. Mas Grey fala que isso não era verdade. Pois quando as garotas colocaram a mão na garota robô. A mesma ainda possuía suas memórias. E todas as informações. Se ela acabou perdendo as memórias e as informações depois. Já não era mais sua responsabilidade. Afinal depois que o comprador pega sua mercadoria. O que ele faz com ela. Não é mais a conta do vendedor. Sendo assim o único motivo para ele estar agora ali. Era para pegar o pagamento das informações que ele havia entregue. E assim o mesmo acaba desligando a transmissão. E Einstein rapidamente tenta assumir o controle da nave. Ela pede para que Teresa, May e Tesla. Dêem conta dos robôs que estavam se filtrando. Enquanto ela e Bronya. Tentariam dar um jeito de pegar o controle da nave de volta. Assim como acabar com quem estivesse tentando entrar. Dentro dos arquivos da Hyperion. Seja qual fosse o objetivo de Grey ali na nave. Elas não poderiam deixar que ele tivesse sucesso. E assim as garotas se separam. E enquanto May, Teresa e Tesla cuidam dos robôs que estavam entrando. Einstein começa a mexer nos computadores. E acha uma forma de conectar a mente de Bronya diretamente. Com o banco de dados da Hyperion. Fazendo com que ela possa entrar dentro do mundo virtual. Para que ela descobrisse o que Grey estava planejando fazer lá dentro. E assim as garotas começam a tentar lidar com o ataque de Grey. Depois que Tesla, Teresa e May conseguiram lidar com os soldados que estavam invadindo. Tesla nota que os soldados mecha que a World Serpent estava usando. Na verdade eram soldados que ela mesma criou e desenvolveu. Mas que tiveram a cor mudada. A mesma reclama dizendo que não havia recebido nenhum crédito por isso. E dizendo que iria processar eles por direitos autorais. Teresa pergunta como eles haviam conseguido colocar as mãos nas plantas. E Tesla fala que ela e Einstein estavam suspeitando. Que a World Serpent de alguma forma havia conseguido colocar um infiltrado. Ou um espião dentro da antientropia. Elas já tinham algumas suspeitas de quem poderia ser. Mas por falta de provas ainda não haviam feito nada. Teresa se pergunta quem realmente poderia ser essa tal World Serpent. Tudo o que ela sabia eram alguns arquivos que a Shik-Sol possuía. Que falavam que a World Serpent era um tipo de seita. Focado em criar armas utilizando energia Honkai. E em coletar chaves divinas. Mas qualquer outras informações sobre a organização era um completo mistério. Assim voltando a focar para Einstein e Bronya. Bronya havia realizado um mergulho para o espaço virtual da Hyperion. E lá ela e Einstein começaram a trabalhar juntas. Até que a comunicação foi cortada. Foi quando Einstein percebeu que Grey estava utilizando o computador Quantum da garota robô. Para conseguir hackear a Hyperion. Indicando que o mesmo já havia planejado tudo o que estava acontecendo ali desde o início. Ela queria achar uma forma de desconectar. Mas se enquanto a garota estivesse dentro da nova isso seria impossível. Tudo o que ela podia fazer era esperar que Bronya achasse a forma virtual de Grey dentro do banco de dados. E desconectasse ele por lá. Antes que ele conseguisse pegar. Seja o que fosse que ele queria. Bronya dentro do espaço virtual. Encontra Grey mexendo em alguns dados. Ela tenta impedir que ele continue roubando seja o que fosse que ele queria. Mas o mesmo se mostra muito mais habilidoso que Bronya dentro daquele espaço. Conseguindo controlá-lo à vontade. E aproveitando a chance para atacar Bronya mentalmente. O mesmo força ela rever. Várias memórias antigas e dolorosas. Fazendo ela se lembrar. Que por culpa dela ter se separado da Chixel. Ela e as outras garotas. Era provável que Otto houvesse ordenado a destruição completa da escola Santa Freia. O lugar onde ela, Kiana e May chamavam de lar. Ele também fez ela lembrar que por culpa dela. Por culpa dela ter sido manipulada por Cocólia. O Andy, a Hatcher do Vento havia morrido. E fez ela lembrar que essa não foi a primeira vez. Por causa de Cocólia. Essa não foi a primeira garota que ela acabou perdendo. Ele ficou forção nessas memórias. Esses sentimentos em Bronya. No início, Bronya parecia conseguir lidar com aquilo. Dizendo que estava acostumada com a dor. Por ter vivido uma vida tão dolorosa quanto ela viveu. Mas depois de um tempo, aqueles sentimentos começaram a abalar. O que parecia não fazer sentido. Pois desde a cirurgia, Bronya não conseguia sentir mais sentimentos. Não como aquela dor que ela estava sentindo agora. Gray fala que isso não era verdade. O corpo de Bronya podia ser mais resistente a sentimentos. Mas se a dor for forte o suficiente. Ela pode perfurar sua alma. E isso com certeza, Bronya vai ter que sentir. O mesmo continuava e continuava forçando aqueles sentimentos em Bronya. Tentando a todo momento destruir sua mente. E dizendo que ela era necessária. Que a ouro de serpente queria Bronya. Pois ela era uma das pouquíssimas que havia conseguido fazer aquilo. Entrar dentro do marquanta e sair com vida. Bronya não entendia o que ele queria dizer. Mas a mesma estava a ponto de ter sua mente completamente destruída. Só que antes que isso acontecesse. Uma imagem de furrua aparece. Protegendo a mente de Bronya. A inspirando e dando coragem para enfrentar aquelas memórias ruins. E dizendo que não importa o quão doloroso seja. Eram apenas memórias. Assim como Bronya não pode mudá-las. Elas também não podem mais a machucar. Ela deveria focar no agora. Lembrar do que ainda tem. E do que deve proteger. Fazendo com que Bronya conseguisse se recuperar. E então contra-atacar-se Gray. O mesmo fica decepcionado por não ter conseguido Bronya. Mas ao menos ele diz que conseguiu pegar aquilo que ele veio buscar. E assim. Depois disso. Ele desaparece. Saindo completamente do servidor da Hyperion. Bronya pergunta para aquela furrua quem era ela. Pois não fazia sentido que ela estivesse ali. Furrua fala que ela estava certa. Aquela não era a verdadeira furrua. E sim um fragmento dela deixada na chave divina. Que havia se materializado. Pois percebeu que Bronya estava com problemas. Mas diz que agora não era a hora de explicar isso. Ela devia sair dali o mais rápido possível. Pois ela precisava fazer algo. Antes que fosse tarde demais. Sem entender. A imagem de furrua desaparece em chama. E o mundo ao redor de Bronya começa a mudar. A mesma de repente aparece em um lugar. Extremamente diferente da onde ela estava antes. Ela não conseguia diferenciar direito. Se aquilo ainda era o mundo virtual. Ou se ela havia acordado na realidade. Mas olhando para as pessoas que estavam lá. Ela reconhece Einstein. E tenta conversar com ela. Mas Einstein ignora completamente. Dando a entender que ela não estava no mundo real. E sim em uma gravação. De algum momento do passado. Que havia sido deixado dentro daquele mundo virtual. Provavelmente algum projeto que foi acrivado lá. Bronya começa a se perguntar. Se era atrás disso que Gray estava. Então para ter certeza. Ela começa a ver. O que era aquele experimento. É quando então um homem misterioso aparece. Dizendo que já era a hora. Deles colocarem o projeto. Olho do profundo em ação. Aquele homem era o Eric Chiang. O antigo líder da antientropia. Aquilo era uma gravação de um projeto que a antientropia estava trabalhando. O mesmo havia ganhado o nome de Eye of the Deep. Ou Olho das Profundezas. Einstein parecia ter certo receio. Em iniciar o projeto. Parecendo não estar muito afim de iniciá-lo. Por temer o que poderia acontecer. Ao abrir o portão para o Mar Quantum. Uma dimensão tão superior. Que nem mesmo Otto conseguia imaginar. Mas o Elth fala que eles deveriam fazer isso. É exatamente por eles não entenderem agora. Que eles precisam fazer experimentos. Porque depois deles entenderem. Se eles verem que for possível utilizar isso. Para impedir o Honkai. Eles devem usar. Einstein falava que isso era muito imprudente. Ele estava agindo como se estivesse desesperado. E o Elth concorda. Na verdade ele chama aquilo de senso comum. Qualquer um que tenha visto. O que aconteceu durante a segunda guerra. Já deveria entender. Que devemos nos desesperar. Para conseguir impedir o Honkai. Temos que fazer de tudo que for possível. Para que aquilo não se repita. Ou para que algo pior não aconteça. Essa era a visão de Elth. E parecia que ele não iria mudar. Como mesmo era o líder da organização. Einstein decidiu apenas escutar. E assim ambos começaram a colocar. O projeto em prática. Para o primeiro experimento. Eles decidiram começar com algo simples. A ideia era mandar algumas bestas Honkais. Que eles haviam capturado. Para dentro do mar Quanta. Utilizando um portal. Utilizando Selene. Einstein junto com os outros cientistas. Da antientropia. Começaram a injetar uma grande quantidade. De energia Honkai. Dentro de uma fissura espacial. Abrindo uma fenda. Que serviria como portal. Para dentro do mar Quanto. Assim como os números indicavam. Os experimentos estavam indo com sucesso. E o portal logo foi aberto. Tudo estava prosseguindo. Exatamente como eles planejavam. Mas foi quando de repente. Todos escutaram aquilo. Saindo de dentro do portal. Sussurros de uma pessoa. Era claramente a voz de alguém. Algo estava emergindo. De dentro do mar Quanto. Vendo que era arriscado continuar. Einstein ordena. Que eles tentassem fechar. Rapidamente. A fissura. Para impedir. Que quem estivesse do outro lado. Não saísse. Mas mesmo com o fim da emissão de energia. Para dentro da fissura. O portal não estava respondendo como deveria. O mesmo não estava fechando. É quando o Elth percebe. Que o motivo para o portal não estar fechando. Deveria ser. A uma enorme energia. Que estivesse sendo emitida do outro lado. O Elth não sabendo o que poderia acontecer. Se o portal continuasse a se expandir. Vê que não tem escolha. Não ser entrar dentro da fissura. E fechá-la pelo lado de dentro. Tesla vendo quão louco e arriscado era o plano dele. O segue. Pegando uma âncora. Que poderia ser utilizada. Para levá-los de volta. Mesmo que eles acabassem fechando o portal. Pelo lado de dentro. Um colapso enorme de energia. Acaba sugando tudo. E então. Tudo em volta. Começa a ser puxado rapidamente. Para dentro do portal. A transferência pela fenda. Que desconectava. O ser vivo. Do tempo e espaço. Para mandá-lo. Para uma dimensão. Completamente superior. Causavam a sensação horrível. Na carne de Einstein. De repente. Ao abrir seus olhos. Ela se depara. Com um mundo completamente misterioso. Esse é o Mar Quantum. Tem algumas diferenças. Mas a gravidade ainda está tão instável quanto antes. Ela falava isso enquanto olhava ao redor. E notava que várias pedras gigantescas estavam flutuando no ar. Indicando que a gravidade daquele lugar não fazia sentido. Mas o que significa essa diferença brutal no ambiente? Seja como for. É melhor pesquisarmos isso depois que voltávamos para o outro lado. Assim Einstein se levanta. E começa a usar o comunicador. Tentando falar com o Elth. Para que eles utilizassem a âncora para voltar para o mundo real. O Elth, você está me ouvindo? Onde você está? É quando ele escuta uma conversa. Vindo do comunicador. O Elth estava conversando com alguém. Outra pessoa que também estava dentro do Mar Quantum. Está brincando comigo? Está dizendo que esse é seu plano para acabar com o Hokai? Isso não passa de insanidade. Einstein escutava aquilo e até ficava um pouco assustada. Pela voz. O Elth estava realmente zangado. Eu não sei com quem ele está conversando. Mas ao menos consegui suas coordenadas. Assim Einstein começa a se dirigir até a direção de O Elth. Você chama isso de liberação eterna para a humanidade? Eu não concordo. Isso é inaceitável. Completamente inaceitável. Inaceitável ou não. Não há nada que você possa fazer. Eu vou retornar e colocar meu plano em prática. Quer você queira ou não. Eu não vou deixar que as coisas saiam como você queira. Kevin Caslana. É quando de repente Einstein chega e se depara com aquilo. O Elth? O Elth estava lutando com a gigantesca serpente. A quem ele chamava de Kevin. Mas antes que ela se aproximasse. O Elth grita. Dizendo para ela não vir. Dizendo que o inimigo na frente dela. Era muito além do que ela podia fazer. Os dois começam a duelar. O Elth utiliza seu poder da gravidade. Enquanto a gigantesca serpente. Congelava e queimava as coisas ao redor. O Elth pedia desculpa para Einstein. Dizia que ele deveria ter escutado ela. Dizendo que o que estava acontecendo agora. Era culpa dele. Mas por isso mesmo. É ele quem deve consertar. Einstein gritava. Dizendo que eles deveriam voltar juntos agora. Dizendo que com a âncora eles poderiam voltar. Mas o Elth fala que ele não pode. Ele tinha que impedir aquele homem de sair. Ele dizia que agora não tinha mais volta. E enquanto gritava para ela não voltar. O Elth ativava a forma final de sua chave divina. Criando um buraco negro. Capaz de devorar até mesmo uma dimensão. Mas antes que víssemos como a batalha terminaria. A gravação que Brony estava vendo começa a dar defeito. E de repente a mesma acorda no mundo real. Se perguntando o que era o Marquanta. O que era tudo aquilo que ela acabou de presenciar. E quem é Kevin Cassano. Finalmente depois de algum tempo. As garotas se reúnem. Relatam tudo o que havia acontecido. E então resumem sua situação atual em três pontos. O primeiro ponto. É que finalmente eles estavam livres do ataque da World Serpent. Depois que Grey saiu do sistema da Hyperion. Einstein fez questão de achar uma forma de impedir. Que a garota robô conseguisse se conectar novamente com o mainframe da Hyperion. Impedindo que a World Serpent fazer qualquer nova tentativa de hack. E pelos relatórios de Bronya. O objetivo deles. Era conseguir todas as informações da Anti-Entrefi sobre o Marquantum. Assim como o incidente que aconteceu um ano atrás. O outro ponto. É que a garota robô estava bem. Mas acabou ficando inconsciente. Mas graças a esse último incidente. Ficou claro que é possível realmente recuperar as memórias da garota. Pois agora está claro que ela consegue se conectar a alguma rede específica. Que Grey Serpent utilizou para conseguir adentrar dentro da Hyperion. Se eles conseguissem acordá-la e conectá-la novamente nessa rede. É possível extrair dela as informações sobre Kiana. No entanto. A única forma de conseguir fazer isso. É no QG central da Anti-Entrefi. Pois apenas lá eles teriam a tecnologia necessária para fazer isso. Mas aí tem o terceiro ponto. Assim como relatado por Cocólia. Eles deveriam tomar uma decisão logo. Sobre a gema do desejo. De acordo com a localização enviada por Cocólia. A mesma estava em um dos QG secretos da Anti-Entrefi. No profundo Pacífico. O que era uma direção totalmente oposta do QG central. Sendo assim ficou claro que eles deveriam escolher. Entre ir até o QG central. Para conseguir despertar a garota. Ou ir para o Pacífico. Para ajudar Cocólia. Ambos os lados tinham seus pontos positivos e negativos. Se eles fossem levar a garota robô até o QG central. Era certeza que eles perderiam a gema para a Chicsal. Além de que Cocólia seria derrotada e capturada. Ou até eliminada no processo. E mesmo que eles não gostassem muito dela. A força dela era extremamente necessária. Principalmente agora. Que grande parte da força da Anti-Entrefi estava abalada. Por outro lado. Se eles fossem para o Pacífico. Existia o risco de tudo ser uma armadilha por Cocólia. Pois como já afirmado antes. Eles não confiam muito nela. Mas mesmo que fosse verdade. E eles ajudassem ela em uma batalha contra a Chicsal. Eles só iriam acabar desgastando os membros de sua equipe. Pois com certeza teriam que batalhar contra Valkyrias extremamente poderosas. O que já era arriscado por si só. Também é claro. Existe a possibilidade deles acabarem perdendo a chance. De consertar a garota robô. Por alguma coisa que aconteça por lá. Basicamente qualquer opção terá benefícios ou malefícios. E por isso ela acha melhor. Que todas pensem sobre isso. E no final façam a votação. Para aí então decidirem o que seria o melhor a se fazer. Enquanto as garotas pensam nas opções. May para para investigar. A opinião de cada uma separadamente. E ver qual seria a melhor decisão a se fazer. Depois de conversar com Tesla. Ela percebe que Tesla estava extremamente preocupada com Bronya. Tesla pessoalmente não via motivo nenhum para ajudar Cocólia. Ela mesma pessoalmente achava que ela poderia ser a tal espiã da antientropia. E nunca gostou muito dos métodos dela. Também não se preocupa tanto com as outras com a gema. E por isso parecia ser óbvio que ela não se importaria em perdê-la. Mas no final ela ainda não conseguia parar de pensar. Sobre como Bronya deveria estar se sentindo. Afinal mesmo sendo daquele jeito. Aquela mulher foi quem a criou. Ela até mesmo ainda chama às vezes de mãe. Então ela não conseguia parar de pensar no que Bronya poderia estar sentindo. Ela provavelmente vai escolher em deixá-la para trás. Mas ela se perguntava se fazer isso não faria com que ela se arrependesse depois. Depois disso May vai conversar com Bronya. E Bronya realmente fala que iria escolher a supição. Afinal foi Cocólia quem a usou tantas vezes. Ela era uma pessoa horrível que havia feito diversas maldades. Ela sabia muito bem que não podia confiar nela. Mas ainda assim algo dentro de Bronya parecia querer dizer. Que ela ainda assim queria ir até lá. Bronya se sentia mal e confusa. Ela não sabia se o que ela estava fazendo era certo. Ela sabia que não deveria confiar nela. Mas não conseguia impedir de sentir esse sentimento. May diz para ela não se preocupar tanto. Que ela não estava fazendo nada de errado. E diz que estava tudo bem continuar sentindo isso. Contanto que Bronya lembre o que é certo. Não importa que outros sentimentos ela sinta. E depois May percebe que Tesla estava escutando tudo escondido. Assim a reunião depois por causa da votação. Ficou decidido que elas se dividiriam em duas equipes. Tesla e May junto da garota robô. Iriam até o QG central levar a garota robô. E fazer os reparos nelas para conseguir as informações sobre Kiana. Enquanto Einstein, Teresa e Bronya iriam até o Pacífico. E resolveriam essa situação com Cocólia. Assim pegando uma nave menor May vai em Bronya junto com Tesla. Enquanto Bronya se dirige até o Pacífico. Depois de algumas horas de viagem elas finalmente chegam. Bem em cima de um dos QG secretos da Antientropia. Também conhecido como Olho das Profundezas. Era uma cidade submersa da antiga era. Uma ruína antiga. E um portal para o mar Quantum. E esse era o local para onde elas deveriam se dirigir agora. Ao chegarem no local. Einstein pousa em uma ilha nas proximidades. Para estabelecer uma conexão com o QG. E poder fazer a entrada. Mas de repente ao chegarem na ilha. Elas acabam encontrando um exército de bestas roncais gigantesca. Teresa e Bronya descem rapidamente da nave para tentar lidar. Mas era um número tão grande de bestas de nível alto. Que elas começaram realmente a ficar preocupada com o que iria acontecer. Mas é aí que de repente. Um par de garotas gêmeas aparece. E começa a atacar cada uma das bestas roncais ao redor. As misteriosas garotas eram pequenas. Mas extremamente poderosas. Rapidamente atacando o exército de bestas roncais. Elas facilmente limpavam a área. O par de gêmeas misteriosas. Possuíam características únicas. E extremamente chamativas. Uma era uma garota de cabelo rosa. E extremamente energética. E a outra era idêntica a primeira. Mas tinha cabelos azuis. E uma personalidade mais calma. Mas os traços que mais chamavam a atenção. E eram mais fáceis de se perceber. É que elas demonstravam ter partes de bestas roncais. Ambas possuíam chifres e caudas. De verdadeiras bestas roncais. Além de emitirem uma onda gigantesca de energia. Ao olhar as duas. Bronya rapidamente reconheceu quem era. Rosalia e Lilian. As duas gêmeas do orfanato de Cocólia. This time we're going to win. I'm going to win! I'm going to win! I'm going to win! Lilian! At last time, the cake will be me! I'm going to win! I'm going to win! E assim as duas garotas revelam que haviam sido enviadas até ali para levar Aisten e seu grupo até o QG de Coccoli. Mas nem mesmo elas esperavam poder se encontrar com Brônia novamente. Rapidamente Rosália pula na direção dela e começa a se esfregar na garota. Enquanto Brônia pergunta por que agora elas tinham aqueles chifres e caudas. Rosália fala que era segredo, mas para Brônia ela iria contar. Ambas irmãs haviam recebido genes de bestas roncais dentro dos corpos. Se tornando híbridos e ganhando poderes das bestas. Mas antes que ela pudesse continuar contando, Lilia a impede dizendo que Coccoli iria brigar se ela continuasse. E assim todos continuam indo em direção até as profundezas. Indo até a cidade submarina, as ruínas da antiga era. Aisten explica que aquela foi a única cidade da antiga era que conseguiu sobreviver ao tempo. Principalmente pelo fato da mesma ter ficado todo esse tempo submersa. E depois que a antientropia encontrou, ela a utilizou por um bom tempo como esconderijo. E assim as garotas começam a entrar para dentro da cidade. E enquanto Aisten continuava a explicar, Coccoli se intromete. E começa a falar, dizendo que ela havia decidido ir para aquele lugar. Para poder se esconder do exército da Shiksa. Mas que agora precisava daquele lugar por um outro motivo. As garotas ficam se perguntando o que ela queria dizer com aquilo. E Coccoli fala que agora ela precisava daquele lugar para poder ir para o Mar Quantum. Aisten fica sem entender o que ela queria dizer com aquilo afinal. E é quando Coccoli fala que por certos motivos, a gema do desejo acabou indo parar dentro do Mar Quantum. E agora ela precisava que Aisten novamente abrisse o portal. Para que eles pudessem invadir aquele mundo. E então recuperassem a gema do vento. E assim ao escutarem aquele pedido extremamente maluco de Coccoli. O novo objetivo das garotas foi traçado. Agora o objetivo era adentrar dentro do Mar Quantum. O reino onde Kevin, Welch e Silly residiam. E o reino onde um novo Hasher nasceria. Mas seja como for, como esse arco está bem longo e bem longe do fim. Eu decidi dividi-lo em duas partes. E por isso eu vou terminando por aqui. Espero que tenha curtido. Se curtiram deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Vire membro que vai estar ajudando muito. Eu espero que estejam ansiosos para as confusões que irão rolar a partir daqui. Me digam suas teorias do que vai acontecer. Mas por hoje era só isso mesmo. Então valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.